Pode esplanar, pode esplanar, vai tirando de cabelinho, tá aí Vai começar o espancamento Este é o IG fascista Garalha, cara do crime Menina, sapeca, caixa de novinha Na hora da boda ela se transforma É, nifomania, café pôde toda hora Menina, sapeca, caixa de novinha Na hora da boda ela se transforma É, nifomania, café pôde toda hora Joga por seta com os cria 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 Esse é o IG, vai te dar cara Pega da minha pega da minha pica, colega Segura a balança, balança e apega Pode esplandar, pode esplandar, vai tirando de cabelinho tá aí Vai começar o esplacamento É mais incrível que você e o mais jovem Não sente nada, porque se a polha gosta de mais É só você cantar por cima de mim O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair Esquece todos os problemas que tu tem Veste os olhos e se entrega com força que o cara Conhece o IG dança? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua polha, mas eu não conheço, vira Pega da minha pega da minha pega da minha pega O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair O mais difícil que tu já fez, agora sempre quer cair Machuca, 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 me toca a peruca, cê filha da puta Ter pensado em tu e toma, cê pensado em tu e toma, cê pensado em tu e toma, pava na bunda do estifadone E que é chegando, escuta o sorte, é o Delano mandando pé de elas Tiki-sentar, tis-cra-verga, tiki-sentar, tis-cra-verga, tiki-sentar, 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 tis-cra-verga EG-dance, tá foda minha mentira, ativo quando eu tô nas aradas, né? PJoe pra fazer barulhinho rebolar Van-Vapo va-Vapo sage o seu cara no saco Bebava a desplanar, beba fingir mas de cabelinho ta ai ai vai começar o esqu Изpo de reclamada 선생님 �� BrewICE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.